Olá! Eurizélia de quê? Lima. Eurizélia Lima. Estamos aqui, ó, no bazar do Rotary. Eu queria até saber se vocês vão realizar aqui o bazar todo domingo, né? Sim, a proposta é essa, né? Nós já estamos trabalhando com esse bazar desde o começo do ano. A gente tem arrecadado recursos para os nossos projetos sociais. E aí, com a oportunidade da feirinha da gente, a gente consegue trazer ainda mais para a população essa oportunidade, né? De arrecadar peças de alta qualidade a um valor acessível e assim as pessoas ajudam também nos nossos projetos. Aí daqui vocês ajudam nas comunidades carentes da cidade, é isso? Sim, são várias comunidades que nós atendemos. Além do bazar do bem, nós temos outros projetos que ajudam a comunidade e esse em específico é para atender as comunidades que são próximas ao Rotary Club. Muito bem, ok. Olha só, vou mostrar só um pouquinho aqui as roupas, olha só. Olha aí, e isso é o bazar do bem, né? Bazar do bem. Vou mostrar aqui a placa aqui que mostra, olha só. Bazar do bem do Rotary Club. E a proposta é que seja realizada todos os domingos aqui na feirinha da gente. Comprando uma peça ajuda, já ajuda nos projetos. É como a gente diz, vem você também fazer o bem. Verdade, muito bem aqui. Esse é o bazar do Rotary Club. São peças semi-novas e a um preço acessível, né gente? Olha só. E aí E aí E aí Obrigado.